Muita gente fala sobre a quaresma, muita gente fala sobre a semana santa, fala sobre a sexta-feira da paixão, mas e o carnaval? O carnaval passa despercebido? Será? Então, pra você que não sabe pessoal, o carnaval praticamente já é esta semana, já vai começar esta semana, encerra semana que vem. Então, fica ligadinho nesse vídeo que a gente vai trazer algumas informações para você falando sobre o carnaval, você que está pretendendo pular carnaval, você que está pretendendo se alegrar, sair para divertir, seja com os amigos, seja com a família ou seja sozinho também, não importa. Então, acho muito importante você ficar nesse vídeo do início ao fim. Lembrando pessoal, é claro, aquela ritualística. Inicial que a gente faz, né? Que é uma coisa base aqui do canal, que é o quê? Se você não é inscrito, se inscreva agora no canal, não perca a oportunidade pessoal. Postamos conteúdo aqui todos os dias, falando não só sobre a Umbanda, né? Mas falando sobre o mundo espiritual de forma geral. Então, é claro, acompanhe aí o nosso conteúdo, tá ok? Se inscrevendo no canal. Agora, vamos continuando, né? Claro, se você deseja acompanhar o nosso canal nas redes sociais, basta você pesquisar aí, seja no TikTok ou lá no Instagram, por Tudo Sobre Umbanda Oficial. Pesquisa lá no Instagram, no TikTok, Tudo Sobre Umbanda Oficial, você vai encontrar a gente lá, eu tenho certeza que você vai gostar também, tá? Mas vamos lá pessoal, iniciando esse vídeo aqui, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte. No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre a quaresma e algumas pessoas me pediram o seguinte, Patrick, coloca uma oração para a quaresma, uma oração para a proteção na quaresma, enfim, coloca aí para a gente, a gente quer uma oração para a quaresma. Então pessoal, antes de tudo, praticamente como eu falei, quase todo mundo se preocupa com a quaresma, eu fiz a oração para o carnaval, tá? É isso mesmo, eu fiz a oração para o carnaval, uma oração para a pombogira, tá? Para a proteção no carnaval. Então eu vou compartilhar aqui com vocês, eu vou colocar aqui, ó, oração e vou colocar o link aqui para vocês, que é a oração, a pombogira para o carnaval. Então se vocês desejam aí uma oração forte, bacana para você fazer aí no início do carnaval, muito legal você ir lá, clicar nesse link aí e pegar essa oração para você fazer, certo? Dito isso tudo, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre o carnaval. Então, já foi colocado aqui que o carnaval nada mais é que a festa da carne e de outras coisas mais. É como se fosse uma data quase sem meia, Rosângela que colocou. Rosângela, ela praticamente, ela definiu um pouquinho aí o Natal, porque realmente, pessoal, realmente, um dos significados da palavra carnaval é a festa da carne mesmo. É isso aí, pessoal, um dos significados do carnaval é a festa da carne. Mas é claro, pessoal, não fica pensando que é a festa da carne física, não, porque não é esse o significado, não. Então, quando a gente fala que o carnaval é a festa da carne, a gente está falando que é a festa da carne. É isso mesmo, gente, a carne de comer. É, o carnaval é a festa da carne de comer, gente, você não sabia disso, não. Por quê, Patrick? O que tem a ver festa do carnaval, festa de carne, de comer? Estou dizendo que é um dos significados. Por que eu estou falando isso, pessoal? Logo após o carnaval, a gente entra no período da quaresma, tá ok? Então, o que acontece? Nesse período da quaresma, muitos fazem penitência, porque a quaresma é o quê? É a vida sem carne, ou a penitência sem a carne. Então, o carnaval seria como se fosse aquele período antes da quaresma, então eu vou comer bastante carne, porque quando chegar na quaresma eu não vou poder comer. Entendeu? Deu para entender o sentido da coisa? Por isso que o carnaval muitas das vezes é simbolizado como a festa da carne. Opa, não, eu vou comer carne no carnaval, né? Vou pegar esses quatro dias para fazer churrasco, comer carne, ir para um rodízio de carne. Eu vou me exagerar na carne vermelha. Por quê? Porque quando chegar a quaresma eu não vou poder comer carne. Então, no carnaval eu como, né? Mais ou menos desse sentido. Mas enfim, pessoal, vamos tentar explicar um pouquinho para vocês. Eu separei aqui algumas coisinhas sobre o carnaval, só para vocês terem um pouquinho de ideia, para a gente poder debater um pouquinho sobre isso, tá certo? Primeiramente, pessoal, o carnaval, né, era a ideia que marcava o carnaval, no caso medieval, era do mundo o quê? O mundo de cabeça para baixo. É isso mesmo, pessoal. O carnaval, ele significava para os mesopotâneos, os gregos e os romanos, era o mundo de cabeça para baixo. No caso, o nome dado era carnavalios. É isso mesmo, o nome dado era carnavalios. Esse carnavalios, ele significa o mundo de cabeça para baixo. Como assim, Patrick, o mundo de cabeça para baixo? Enfim, isso, pessoal, era uma festa, era uma celebração, tá, que acontecia durante um dia, tá, na mesopotânea. Olha pra você ver, era uma celebração que acontecia há muito tempo atrás na mesopotânea, chamado de carnavalios, tá. Essa palavra carnavalios, carnes levale, né, praticamente o nome é esse, é carnes levale. Era o quê? Considerado por alguns o mundo de cabeça para baixo. Que era aquele período que praticamente não existia uma lei. É onde que os povos ali da mesopotânea, na Idade Média, eles faziam praticamente tudo que eles quisessem. Ou seja, eles podiam fazer tudo, entendeu? Eles podiam, ah, vamos fazer sexo deliberado, vamos usar droga, vamos beber, vamos... É tipo, as leis que tem no mundo, a gente vira isso tudo de cabeça para baixo. É tudo que não há no mundo. Olha pra você ver como que era a festa, tá, essa festa aí do carnes levale. Era assim, ó, tudo que tem no mundo, tudo que tem no planeta Terra, a gente vai fazer tudo ao contrário. Então é tipo, o mundo de cabeça para baixo, é outro mundo, tá. Então é como se fosse a Terra, mas se tem uma lei aqui, ah, não pode, não pode cometer assassinato, porque senão você vai preso. Aí chegava nesse período, opa, não existe mais lei. Então, tudo que não podia, fazia nesse erro. Carnes levale. Você vê como é que é as coisas, né. O mundo de cabeça para baixo. Em algumas culturas também, o carnaval, essa palavra carnaval, ela simbolizava muito o mundo inferior, tá. O mundo inferior, no caso, nesse sentido, seria aquele mundo que não contém energias da Terra, e sim energias mais densas. Aonde que se acreditava que existiam espíritos ligados a vício, enfim, entre várias outras coisas, tá. Outra coisa, é outro significado da palavra carnaval, é carnevale, tá. Carnevale, carnevale. No caso, tinha esse ditado que era retirar a carne, carnevale. Carnevale, necessariamente, é comer a carne, dar valor à carne. Então, era aquele período, como eu falei para vocês, aonde as pessoas comiam carne à vontade, né, porque quando chegava a quaresma não podia comer. Então, eles faziam o seguinte, ó, vamos celebrar aqui, vamos fazer churrasco, vamos fazer isso, isso, aquilo, outro, porque quando chegar na quaresma, cortou carne de todo mundo, então, bora meter a boca aí no churrasco. Aí chamava carnavale. Então, nesse período, vamos dar valor à carne, tá certo? E é claro, carnaval tem esses significados aí, deu para entender? Mas o significado mais importante hoje em dia, hoje em dia, tá ok, pessoal? Que é o que circula praticamente em todo mundo, em todos os lugares, é, que celebram essa data, é o que? É o mundo de cabeça para baixo. O carnaval, como, como na, na Mesopotâmia, lá no início, se eu não me engano, no século, ah, não sei qual século, não sei se era o século 15 ou século 16, o pessoal da Mesopotâmia, se eu não me engano, é Mesopotâmia, os gregos e os romanos que faziam essa celebração do carnaval, tá ok? Que, eles tinham respeito pela quaresma, só que aí o que que eles faziam? Chegava, antes da quaresma, eles abusavam, eles faziam tudo, faziam o mundo de cabeça para baixo, então, eles tinham ali a liberdade para fazer o que bem entender, para, faz isso, faz aquilo, e por aí vai, tá ok? Porque quando chega na quaresma, aí é penitência, aí não pode fazer nada, tá? Então, o significado, querendo ou não, ainda continua o mesmo. Por que que eu estou falando que o significado ainda continua o mesmo, pessoal? carnaval, porque hoje em dia, as pessoas vão para o carnaval necessariamente nessa intenção. Opa, tem gente, é sério, vocês podem pesquisar nas redes sociais aí, pode pesquisar na rede social de várias pessoas que vocês vão perceber o seguinte, há muita gente que vai, ah, chega no carnaval, eu vou extrapolar, ah, chega no carnaval, eu vou beber, ah, chega no carnaval, eu vou separar da minha mulher, depois eu volto, já viu isso? Então, o que que acontece? Nesse período do carnaval, pessoal, muita gente vai fazer o que não faz, vai, tipo, vai extrapolar menos os limites ali, ou seja, vai praticamente fazer o tal do mundo invertido, o mundo de cabeça para baixo, tudo que não pode, a pessoa vai fazer no carnaval. Então, dá para entender aí. Pronto, falamos aí sobre o carnaval, aí o que que acontece? Vamos falar agora sobre a energia, vamos falar agora sobre o espiritual, ok? Vamos falar sobre o espiritual. Ah, lembrando, viu, que o carnaval, hoje em dia, a dominância do carnaval é cristão também, tá? Essa celebração do carnaval também é cristã, não esquece disso, pessoal, a celebração do carnaval também é cristã, por mais que não aparenta, né, porque a gente vê as escolas de samba, todo mundo sambando, rebolando, o pessoal bebendo, fazendo milhares de coisas, ninguém vai imaginar, mas isso não é cristão. Sim, é uma das celebrações cristãs também, viu gente, o carnaval. Mas como assim, Patrick, celebração do carnaval é cristã? Como? É como se a igreja, em termos, desse meio que o aval para as pessoas, ó, vai lá, bebe, depois você vem, confessa os seus pecados aí na quaresma. É, mais ou menos isso. Então, pessoal, vamos falar agora sobre a energia. muito se fala sobre a quaresma. Muito se diz que a quaresma é um período onde os demônios estão à solta. Muito se diz que a quaresma é quando os quiumbas ou os portais negativos, os portais do umbral, os portais do inferno estão todos abertos. Muito se diz isso da quaresma. Só que eu vou falar uma coisinha para vocês, pessoal. A quaresma, como eu disse para vocês, é um período de reforma íntima, tá? É aquele período onde a pessoa, o médio, se volta para ela mesmo e revê os seus conceitos. É aquele período que o médio deixa os vícios dele, tá? Ele revê os seus conceitos, vê suas falhas, ele medita sobre o seu próprio ser. Então, a quaresma, em tese, em tese, a quaresma, ela produz o que? Uma libertação do interior da pessoa de forma positiva. Então, o que que acontece? Quando a gente está nessa reforma íntima, existe, é claro, o fortalecimento espiritual. Então, dito isso, para umbanda, para dentro de religiões mais espiritualizadas, a quaresma seria um período bom para aqueles que entram nesse processo de reforma íntima, tá? Porque se você entra nesse processo de reforma íntima, você vai conseguir melhorar o seu próprio ser, você vai melhorar o seu espiritual, enfim. Ah, mas tem quinhumba, na quaresma, tem demônio, é tudo barelinha, mentira, não existe isso não, tá? Agora, a gente vai falar do carnaval. O carnaval, pessoal, aí sim, aí é uma data perigosa, aí é um período perigoso. O carnaval, sim. Vamos lá, explicar o porquê que o carnaval é uma data tenebrosa. Quando eu tô falando que o carnaval é uma data tenebrosa, pessoal, é uma data tenebrosa. Se você acha que a quaresma é uma data pesada, ah, meu querido, meu querido, não, o carnaval é, se você acha que a quaresma é uma data pesada, eu vou dizer pra você que o carnaval, então, no caso, seria umas cem vezes pior. É, no caso aí, o carnaval seria cem vezes pior. Patrick, meu Deus do céu, e agora? E agora, gente? Vamos lá, vamos tentar explicar por que que o carnaval, por que que eu tô falando que o carnaval é tão pesado assim, Patrick? Eu gosto tanto de carnaval, não tô falando que você não deve ir pro carnaval, não tô dizendo que você não deve curtir o carnaval, ao contrário, vai festejar, vai pular, vai foliar, vai fazer, vai brincar, vai pular carnaval, gente, não tem problema nenhum. A questão é, por que que o carnaval é negativo? Pelo simples fato que pessoas estarão fazendo aquilo que elas não fazem. Lembrando que de forma exagerada e muitas das vezes de forma negativa. Então, a gente tem o carnaval, a gente tem pessoas fazendo certas coisas de forma exagerada, como consumo de álcool, consumo de entorpecentes, o sexo, e por aí vai. depois a gente tem o que? As atitudes de cada pessoa. As atitudes das pessoas nesse período acabam sendo atitudes extrapoladas e muitas das vezes atitudes negativas. Porque muitos acreditam que carnaval é uma época liberada, pode fazer tudo que depois vão ser perdoados. Então, também devido a esse fator. A outra questão muito importante que é o que? gente, festa, muita gente aglomerado, muita gente junto, com pensamento desvirtuado, negatividade. Então, o que acontece nesse período? Muitos espíritos obsessores, quiumbas, se você consegue identificar mais fácil eu falar demônio, vamos dizer que seja demônio. então, muitos demônios, muitos quiumbas, muitos eguns, aproveitam a energia que as pessoas estão emanando neste período para se aproveitarem da energia e para que assim possam praticar ali as trevas, para que assim possa praticar a negatividade. Então, o que acontece? Sim, os quiumbas acabam ou os demônios acabam ficando muito mais fortalecidos nesta época. Ficam muito mais fortalecidos nesse período. Então, os quiumbas eles ficam ali, os demônios ficam ali, doidos, loucos, tudo doido. Chegou o tempo do povo não pensar direito. Mais ou menos isso que o quiumba pensa. Que beleza, chegou o tempo do povo não pensar direito. Chegou a época que o povo vai esbaldar, que o povo vai beber demais. Eu já sou um quiumba, eu já sou um espírito ligado no vício. Então, eu vou encostar naquela pessoa ali, eu vou naquela ali que gosta de usar entorpecente, eu vou naquela ali que faz sexo deliberado com qualquer pessoa sem proteção, faz isso, faz aquilo. Então, os quiumbas ficam doidos, gente, os quiumbas ficam fortes. Sendo bem direto, eles ficam fortes. Então, eles ganham força com isso. Aí, o que acontece? Eles ficam fortes e nós temos que nos proteger. é claro, porque se eles ficam fortes, os quiumbas, eles acabam acreditando que eles podem abusar ou sugar a energia de qualquer pessoa. É por isso que a gente tem que entender o seguinte, você pode pular carnaval? É claro que você pode, gente, não tem problema nenhum. A questão é que você tem que se proteger. Por que eu estou dizendo que você deve se proteger? Entra aquele ditado que eu falei, os quiumbas, eles estão à solta, tá ok? Estão ali encostando no encostando no outro, aproveitando essa energia, eles estão aproveitando essa energia, tá certo? Então, como eles aproveitam essa energia, eles acreditam que eles podem sugar a energia de qualquer pessoa. Eles não vão medir, ah, eu vou só naquele que está usando entorpecente, ah, eu vou só naquele que está ingerindo bebida alcoólica, é claro que não, ele não vai só naquele, ele vai no outro também, ele vai no outro que não tem nada a ver, o quiumba vai encostar no outro também, o quiumba, ele vai aproveitar a energia do período, para encostar naquela pessoa que está com a mente fraca, ele vai aproveitar a energia desse período, para encostar naquela pessoa que está muito triste, para aquela pessoa que está debilitada, para aquela pessoa que está com pensamento negativo, ele vai aproveitar isso tudo, é onde que o carnaval começa a ficar o que? Depois do carnaval, no caso, é onde que depois do carnaval muitas pessoas ficam o que? Para baixo, muitas pessoas ficam deprimidas, muitas pessoas ficam doentes, muitas pessoas ficam mal depois do carnaval, por que que muitas pessoas ficam mal depois do carnaval? Porque durante esse processo foram obsediadas, durante esse período do carnaval, muitas pessoas foram obsediadas, aí quando acaba esse período do carnaval, muitos ainda continuam sendo obsediados e outros acabam sofrendo algumas consequências, aí a vida não anda, aí sente um peso, sempre acorda mal, não fica bem, a mente sempre está para baixo, alguns entram na depressão, outros pegam doença, porque deu a liberdade para esses quimbas, tá? Então, gente, atenção ao carnaval, preste muita atenção, pode pular carnaval, a Umbanda permite, a Umbanda deixa o médio ir lá para a avenida, pular, isso, pessoal, quando eu era mais novo, eu adorava carnaval, gente, eu gostava demais de carnaval, era bom demais, hoje em dia eu não vou, mas gosto ainda, gosto sim de carnaval, a Umbanda não proíbe você médio, ela não proíbe ninguém se deseja ir até o carnaval, não é à toa que tem muitas famílias, pai, mãe, filhos, que vão ao carnaval também, para se divertir, para ligar, vai com a família, a questão é o seguinte, pessoal, você pode, você deve, deve não, mas você pode, a questão que você precisa, o que? Se proteger, porque já foi dito que nessa época vai ter, o bicho vai estar solto, o bicho vai estar solto, os quiumbas vão estar aí, os demônios, os demônios vão estar à solta, os quiumbas vão estar todos aí doidos, doidinhos para fazer maldade, então o que a gente faz? Se protege. Como médiuns, o que a gente deve fazer? Primeiramente, como médio, a gente tem que elevar a nossa vibração, tá? É claro, gente, eu estou dando aqui alguns conselhos para médios, mas esses conselhos servem para você também que não é médio, para você que não sabe da sua mediunidade, para você que não frequenta umbanda, enfim, para todos, o que você deve fazer? Primeiramente, elevar a sua vibração, isso é de extrema importância, eleva a sua vibração, Patrick, como eu elevo a minha vibração? Como eu transformo uma vibração baixa, uma vibração leve, uma vibração negativa em algo positivo? A primeira coisa, pessoal, são os seus pensamentos, a primeira coisa é essa, a primeira coisa é essa, seus pensamentos, por que que eu estou falando dos pensamentos? Uma das primeiras coisas que ocorrem no carnaval, é algumas pessoas terem os pensamentos voltados ao prazer carnal, muitas pessoas muito antes de ir ao carnaval, implantam na sua mente, ah, é um período que eu vou beber, é um período que eu vou fazer isso, então, muitas pessoas já estão com aquele pensamento meio que negativo, já estão com aquele pensamento voltado aos prazeres carnais, então, isso não é bom, então, opa, eu vou para o carnaval, só que eu já vou elevar os meus pensamentos, opa, eu não vou para me extrapolar, eu não vou para isso, eu vou para me divertir, eu vou para ficar com a família, eu vou para me alegrar, então, já eleva, já eleva os pensamentos, primeira coisa, beleza, feito isso, certinho, bacana, aí, o que você vai fazer depois? Eleveu os pensamentos, a segunda coisa é, não exagere, não exagere, pelo amor de Deus, gente, principalmente quando se trata de questões prazerosas, tá, não exagere, o que eu estou falando em questões prazerosas, tá, quais são essas questões, o que são prazeres, Patrick, nesse sentido, esses prazeres que eu estou dizendo são prazeres carnais, quais são eles? Bebida, tá, ah, mas Patrick, bebida é um prazer carnal? Sim, gente, a bebida é um prazer carnal, consumo de entorpecentes, que são drogas, sim, drogas entorpecentes, é um prazer carnal também, tá, se vocês não sabem, mas é também, depois, sexo, tá, e quando eu estou falando, pessoal, quando eu estou falando de sexo, tá, eu não estou dizendo somente o ato sexual, é, você achou que era só o ato, ah, então eu não vou praticar o ato sexual nesse tempo pra me proteger, não, não é só o ato sexual, gente, não é só o ato, mas são muitas das vezes as suas intenções, é o seu querer, quando você vê uma pessoa de biquíni, enfim, uma mulher semi-nua ali, e as suas intenções, elas extrapolam determinados limites, tá, aquela sua emanação de energia, ela é muito similar também ao ato sexual, então não extrapola esses limites, tá, exemplo, ah, tem muitos homens aí que vê a mulher na rua, fica parecendo um tarado, um louco, ah, que mulher bonita, não sei o que, e fica imaginando meio em uma coisa, gente, isso aí é doença, doença, meu Deus, não exagera nisso, então, toma cuidado com esses exageros, beleza, Patrick, elevei minha vibração, elevei meus pensamentos, tô esperto aí com os exageros, dos prazeres carnais, beleza, eu fazendo isso, eu já tô protegido? sim, você tá protegido, beleza, bacana, né, já vai estar um, já vai ser um, uma forte blindagem ali pra não acontecer nada de ruim, pra não acontecer ali uma influência negativa de algum espírito, mas aí a gente entra naquela outra questão, é sempre bom fazer uma oração antes de ir pra balada, antes de ir pro carnaval, antes de ir pra diversão, tá, aconselhável também, caso, caso, você tenha, carregar um amuleto, seja um patuá, enfim, tá, pra se proteger, firmar uma vela ou firmar as suas entidades ou seu anjo da guarda antes de sair, tá, então, são coisinhas básicas ali, outra coisa também, são os famosos banhos de erva, no caso, banhos de proteção, Patrick, quais são os banhos de proteção que eu posso tomar pra que eu possa, é, me sentir mais protegido durante aí o carnaval? Olha, você pode tomar um banho de espada de Ogum, que é a espada de São Jorge, é, você pode tomar um banho de alecrim, um banho com a folha da goiaba, você pode tomar também um banho com a folha da bananeira, tá ok? então, são banhos ali de proteção com ervas de proteção que você toma antes de ir pra festa pra que assim o seu corpo físico e espiritual esteja mais protegido, tá, beleza, foi lá pra festa, foi pro carnaval, se divertiu, foliou, bacana, beleza, pensamento elevado, né, nada de exagero, tomou banho antes de ir, carregou um amuleto, enfim, fez ali as coisas bacanas pra se proteger, Patrick, e agora? Vou embora pra minha casa, o que que eu faço? Então pessoal, quando você vai em ambientes assim, por mais que você não absorva energias negativas, né, opa, não absorvi, mas o que que acontece? Seu perispírito, ali um escudo invisível, vamos dar esse exemplo, ele acaba meio que impregnando algumas energias negativas de muitas pessoas que estão ali à volta, de muitas pessoas que estão ali ao redor, então ao chegar em casa, tá, caso tenha condições, é aconselhável você tomar um banho de limpeza, um banho de descarrego para limpar aí toda a negatividade que você possivelmente possa ter absorvido durante a festa, Patrick, mas eu não consigo tomar um banho, eu não consigo tomar um banho depois que eu chego da festa, porque eu chego muito tarde, ou então eu tomo alguma cerveja, eu tomo umas bebidas ali e eu não vou tomar um banho, beleza? Se você não tomar um banho ali de descarrego assim que você chegar, vai, descanse, durma, no outro dia você toma um banho de descarrego para limpar a energia. O ideal é que você tome o banho assim que você chegar aí na sua casa depois do período de festa, tá certo? Aí dessa forma é bacana. Mais uma vez eu falo para vocês, ah Patrick, tem mais alguma coisa? A oração pessoal que eu coloquei aí, ó, esse link que está aqui no chat, ele está fixado aqui no bate-papo, este link aí pessoal é o link de uma oração à pombagira, tá ok? Às pombogiras, né, para proteção no período aí da quarenta, quer dizer, no período do carnaval. Uma forte oração à pombogira para que ela te acompanhe e para que ela te proteja nesse período, tá ok? Agora vamos falar sobre algumas, alguns outros pontos para se proteger, também porque já foi colocado aqui sobre o uso do esparadrapo no umbigo, tá? É válido isso? É bom usar isso? Não só o uso do esparadrapo no umbigo, né, tampar o umbigo, como também o uso do contraigum, tá? É bom utilizar esses dois objetos ou fazer essas duas ritualísticas? Então vamos lá. É válido tampar o umbigo? É válido, porque o seu umbigo é um dos pontos onde absorve um pouco de energia, é válido. Não é uma regra, também não há uma necessidade ali ao extremo, mas é válido, quem quer fazer, pode fazer que não tem problema nenhum. O uso do contra-quiumba, no caso, né, que seria o tradicional que vemos por aí, também é válido, porque você usa o contra-egum no braço, no tornozeiro, enfim, também estará espantando essa energia de quiumba, essa energia de egum obsessor. Então também é válido, não é uma obrigação, tá? Não é uma regra, mas também é válido aí pra quem deseja e pra quem quer usar, tá certo? Então bacana aí nessa parte. Certo, falamos aí um pouquinho sobre o carnaval. O carnaval, sobre a influência de quiumba, a influência negativa, a influência espiritual ruim devido a isso, isso aqui, e algumas formas de se proteger. É claro que o contra-egum ele precisa ser cruzado, gente, ele precisa ser consagrado, e contra-egum só se cruza, só se consagra dentro do terreiro de candomblé, tá? Contre-egum só se consagra no terreiro de candomblé. Umbanda, você não vai usar o contra-egum, você vai usar o contra-quiumba, não necessariamente o contra-egum, tá? São objetos diferentes, tá certo? São objetos diferentes. Agora, a outra questão que a gente tem que falar é sobre as entidades. No caso, a gente tem que falar sobre Exu, principalmente, no caso, Exu e Pombogira. A gente tem que falar dessas duas entidades em específico. Por que que a gente tem que falar sobre essas duas entidades em específico, pessoal? Pelo simples fato de muitas pessoas associarem o carnaval ao satã, ao demônio, e de forma automática associarem também o carnaval ao Exu, ou a Pombogira. porque muitos acreditam que Exu é um ser do mal, muitos acreditam que Exu é o demônio, muitos acreditam que Pombogira é a mulher do demônio, então, muitas pessoas ligam. Muitas pessoas acham, ah, o Exu, nessa época, vai fazer maldade. Ah, o Exu, nessa época, vai fazer isso, e blá, blá, blá. Não, não. Vamos tirar isso da mente, pessoal, vamos entender o seguinte. Não esqueça que Quiumba também trabalha. É isso mesmo, pessoal. Um espírito negativo, ele também trabalha. Então, nesse período, sim, o período do carnaval, muitas pessoas fazem magia negra, fazem magias negativas, sim, mas utilizam a força de Quiumba. Quando essas pessoas utilizam o carnaval para fazer maldades, magia negra, e por aí vai, feitiçarias negativas, né, elas utilizam a energia de espíritos obsessores, e não de Exu e nem de Pombogira, tá? Exu e Pombogira são seres, espíritos evoluídos, tá? Então, eles não estão presos a esse negócio de maldade, fazer o mal, ah, quebrar a perna de alguém, prejudicar o outro, eles não estão presos nisso. Então, não vamos associar Exu ao mal, ou Exu que está querendo fazer o mal na época do carnaval, porque isso não existe. Mas aí a gente entra num porém, o que são, o que no caso, o que muitas pessoas pregam. Patrick, então, Exu nesse período, que é o período do carnaval, eles não estão fazendo mal. Beleza, bacana. Mas o que eles estão fazendo nesse período? porque muitos dizem que os Exus vão festejar. E aí, o Exu festeja nessa época do carnaval? O Exu festeja? A Pombogira festeja também? Pombogira gosta de carnaval? O Exu gosta de carnaval? E aí, gosta ou não? Qual que seria a melhor resposta? Então, pessoal, vamos lá. Pra quem não sabe, Exu, tá? Exu, Orixá, a energia de Exu é uma energia alegre, é uma energia travessa, é uma energia de festa, tá? Então, onde tem festa, tem Exu. É, aonde tem festa, tem Exu. Então, Exu se faz presente no carnaval? Pombogira se faz presente no carnaval? Olha a resposta pra vocês. Sim, Exu se faz presente no carnaval, gente, Pombogira se faz presente no carnaval, por quê? Porque eles gostam de festejar também, eles gostam de alegria, é, e eles também estão ligados à energia aqui do nosso plano físico, eles gostam disso. A questão é que, vamos entender, o Exu gosta de carnaval devido à energia de alegria, devido à energia das pessoas que estão querendo ir pra divertir, enfim, então o Exu adora esse tipo de energia, que é a energia da festividade, a energia da alegria, a energia do entusiasmo, Exu e Pombogira adora isso, tá? A Pombogira ela adora da sensualidade, né, adora o amor, então eles estão envolvidos também nessa data. Agora muitas pessoas acreditam que só porque eles estão envolvidos nessa data quer dizer que eles vão praticar o mal, não. Mas Patrick, então como é que funciona isso? Pera aí, a gente tem Exu do lado, de um lado, né, que gosta dessa energia positiva, que sai do carnaval, pessoas alegres, contentes festejando, porque Exu adora isso, Exu e Pombogira, mas aí também a gente tem um quiumba do outro lado que também vai sugar a energia das pessoas que tá nesse negócio de droga, interpecente, coisa errada, e aí como é que fica? Fica bem simples, Exu tá aqui, você acha que um quiumba vai mexer com o Exu? Não, Exu tá acima de um quiumba, então um quiumba ele nunca vai chegar perto de um Exu, ele vai chegar perto de você que não tá protegido, por isso que eu falo, pessoal, vai sair de casa, peça proteção, Exu, peça proteção, a Pombogira, peça que eles te acompanhem, já que você vai pular carnaval, já que você vai festejar, ó Exu, eu sei que você gosta de festa, vem junto comigo, vem junto comigo, vai junto comigo, vamos festejar, eu e você, Exu, vamos festejar, eu e você, Pombogira, tá, vai ser alegre, vai ser uma festa bacana, a gente vai pular, a gente vai se alegrar, fica do meu lado, Exu, vamos festejar junto comigo, não deixa que quiumba chega perto não, porque eu sei que vai ter quiumba, então é aproveitar que Exu também se faz presente ali, e ao invés de atrair o quiumba, né, com pensamento negativo, baixa vibração, atrai Exu, porque Exu também está ali, Exu gosta de festa, é isso gente, tá, deu pra entender aí, né pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, Exu é tudo de bom, tá gente, não vamos ligar Exu ou demônio, nada, nada a ver uma coisa com a outra, tá certo, ah Patrick, nesse tempo aí, o Exu faz maldade, nada a ver, tá, mas espero que vocês tenham entendido sobre o carnaval, então pessoal, busquem se proteger, faça as coisas da forma correta, procura fazer as coisas da forma correta, porque o carnaval, se você acha que a quaresma é um período ruim, é um período negativo, o carnaval é 100 vezes pior, ó, 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 ó Segt,